A batalha final e decisiva entre deuses e gigantes, que limpará a terra trazendo um novo começo de igualdade, prosperidade e novas divindades. O Ragnarok é o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha... Na mitologia germânica, popularmente conhecida como mitologia nórdica, Ragnarok representa o fim do mundo, segundo a visão escatológica, como assim dizer, dos vikings ou a era viking. Família, o Ragnarok se iniciará com uma série de catástrofes naturais, envolvendo o chamado Feibull Winter, ou seja, um longo e rigoroso inverno. Inverno este que flagelará a terra por três anos seguidos e sem verão, e com temperaturas extremas que chegarão a quase 100 graus negativos. Puxa vida! Haverá uma batalha entre os deuses nórdicos e gigantes, que assolarão parte dos sobreviventes que restarem das catástrofes. Segundo consta, esses gigantes surgirão das forças do caos primeval, e terão força sobre-humana para se opor aos deuses. Os Jotan, ou seja, essa raça de gigantes, matarão a maioria dos deuses. Entre eles estão Hanzirs e Vanirs, dois clãs de deuses que possuem suas fortalezas conhecidas como Utgar, situadas em Jotanheim. Jotanheim é um dos nove mundos das cosmologias nórdicas. Vale lembrar que um desses mundos é o mundo dos homens, a terra conhecida como Midgar. Outros dos deuses que serão destruídos na batalha épica são Odin, conhecido como o pai de todos, e o mais famoso deles, o Thor, deus do trovão, que usa como arma o poderosíssimo Mjolnir. Será destruído também Tyr, um deus do clã dos Answers, considerado como o deus do combate, do céu, da luz, do juramento e patrono da justiça. Segundo a lenda, esse deus Tyr abriu o caminho para Odin no tempo dos vikings. Foi o predecessor de Odin, olha isso! Outro que será dizimado pelos gigantes é o deus das prosperidades, colheitas, casamento e fertilidade, conhecido como Frerra. Na batalha, Handel, outro dos filhos de Odin, que tem por missão guardar a ponte ou portal Bifrost, que liga o céu e a terra, também perecerá. E por fim, será destruído também nessa batalha o deus da trapaça, travessura e do fogo, o também conhecidíssimo Loki, famoso por possuir a magia e a habilidade de assumir qualquer forma. Enfim, após uma batalha épica e baixas de ambos os lados, eis que haverá um incêndio global que derreterá o gelo e as geleiras dos três anos que haviam se formado pelos quatro cantos da terra, bem como os continentes gélidos. E após o qual a terra ficará submersa, não antes de ser devastada por um tsunami de proporções épicas, dizimando boa parte da humanidade, aliás, quase toda a humanidade e tudo na face da terra. Família, após essa catástrofe, o mundo ressurgirá mais fértil e povoado pelos poucos sobrevidentes das famílias dos deuses, somado por apenas dois sobreviventes humanos, que mais tarde repovoarão a terra novamente. Falando nos humanos, essas versões nórdicas de Adão e Eva serão conhecidos como Lief-Jazur, do sexo masculino, e Lief, do sexo feminino. Em conclusão, o Ragnarok será o apocalipse da cultura nórdica antiga, ou seja, da era Viking. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe o rolê. Valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri